Ae, toma muito cuidado com a tropa, tá na pista É o Elisão, é o Cabritos, é o Mamau e o John Vlogs Viado, cadê você, show? É aquela voz, é aquela voz Vai dropar e dropar em monte da tropa do BDJ É aquela voz, é aquela voz Vai dropar e dropar em monte da tropa do BDJ É aquela voz, é aquela voz Vai dropar e dropar em monte da tropa do BDJ Caralho, tá escutando? E Elisão Joga assim a naranja, bota!